E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E o dragão de hoje foi um dos mais pedidos aqui no canal, principalmente pela galerinha lá do meu servidor no Discord. Então atendendo o pedido de todos vocês que estavam querendo o Bufalord, o episódio de hoje será sobre esse incrível dragão. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo, lembrando que o link do meu servidor no Discord vai estar aqui na descrição, para quem quiser fazer parte, beleza? Bufalord, um dragão bem legal e que com certeza chamou muito a atenção do público por seu visual único. Ele apareceu pela primeira e única vez na série Dragões Corrida Até o Limite, e diferente de vários outros dragões, ele foi criado com apenas um único intuito na história. Basicamente, a produção da série só criou ele para uma única missão. Para quem não sabe ou nunca assistiu essa série, que eu acho muito difícil, é mostrado que o Bufalord é o único dragão em todo esse universo capaz de curar a doença chamada Flagelo de Odin. A doença que a Astrid contraiu em um dos episódios, então a saliva do Bufalord é o único antídoto existente para curar um viking com essa doença. Resumindo, ele apareceu na série de uma forma bem simples. Na minha opinião, ele poderia ter sido elaborado de uma forma melhor, ou até mesmo ter aparecido mais vezes ao longo da história. Uma curiosidade logo de cara é que, pelo que é mostrado, o Bufalord é um dragão muito raro, pois até aquele momento, os cavaleiros achavam que os dragões dessa espécie já tinham sido extintos há muito tempo. E foi bem interessante quando eles encontraram o Bufalord, pois sabiam que ainda era possível salvar a Astrid. Agora, em questão do dragão em si, ele é bem diferenciado na aparência, possuindo um corpo tecnicamente estranho, semelhante a uma enorme bola. Sua cabeça foi desenvolvida com base na cabeça de uma tartaruga. Ele também tem chifres crescendo nos lados e um único chifre no nariz, semelhante à de um unicórnio. Suas asas são bem grandes em relação ao seu corpo, e ele possui quatro pequenas patas. A característica principal do seu design são seus espinhos, que são espalhados em todo o seu corpo e podem ser encontrados, geralmente, na coloração marrom. O Bufalord é bem singular e, em sua versão adulta, pode medir cerca de 11 metros de comprimento, sendo classificado, então, como um dragão de porte médio. Ele é conhecido por ser extremamente dócil e amigável e costuma viver toda a sua vida nas planícies, se alimentando de flores, gramas e ervas endêmicas. Ou seja, esse dragão possui uma vida muito tranquila e, se não for incomodado, ele não é capaz de machucar nem mesmo uma mosca, mas não vá achando que o Bufalord é totalmente pacífico. Quando ele é ameaçado ou levado para fora de sua ilha, ele fica muito furioso, onde, dessa forma, não pode ser treinado. Então, quando ele está em seu habitat natural, ele é totalmente carinhoso e pode facilmente ser treinado por um cavaleiro. Mas, quando alguém interfere a sua rotina, ele fica agressivo, se tornando um dragão não treinável. Basicamente, o Bufalord é de fato bem tranquilo, mas, quando irritado, fica extremamente perigoso, levando em conta também seu conjunto de habilidade. Por sinal, é bem interessante e uma delas é quando ele consegue simplesmente dobrar o tamanho do seu próprio corpo, como se fosse um baiacu, aquele peixe lá que se infla e também aumenta de tamanho. Isso ocorre principalmente quando o Bufalord está em perigo ou quando vai começar um ataque. Ele entra nesse modo com a finalidade de ativar seus espinhos, que servem também como um tipo de defesa. Já que seu corpo é repleto deles, acaba que seus espinhos também podem ser lançados contra seus inimigos, sendo outra habilidade muito importante dele. Além da sua saliva muito potente, suas asas também são interessantes de se falar, pois o Bufalord é um dragão que pode pesar mais de 400 quilos. Mas, mesmo com todo esse peso, seu par de asas permite ele voar por longos períodos e em altas velocidades, revelando que o seu corpo é projetado para super todas as suas necessidades. O Bufalord é um dragão com um enorme poder de fogo e, por mais que pareça, ele não consegue controlar seus disparos. Então, meio que ele solta um fogo incontrolável, que causa uma enorme destruição e possui uma característica bem legal, que é a maneira em que seu fogo se espalha. Mesmo ele não conseguindo controlar, apenas uma explosão dele é capaz de derrubar barcos e atingir tudo que estiver à sua volta, sem nenhuma dificuldade. E por ser um dragão baseado quase totalmente em um búfalo, fazendo jus ao seu nome, ele pode facilmente arrastar barcos e destruir grandes construções. Lembrando, o Bufalord só se torna perigoso quando está longe da sua fonte de alimento ou fora de sua ilha. Mas isso é normal, todo dragão raro tem essa condição, pois como ele está acostumado a viver em um lugar calmo, quando é interferido, ele vira um dragão agressivo, para salvar a si mesmo e a sua, entre aspas, casa. E aparentemente, quando ele elimina essa ameaça, ele volta de novo para sua ilha e continua pastando tranquilamente. Lembrando que até mesmo o benevolente Bufalord possui algumas fraquezas, nada que afete muito ele de uma forma direta, mas entre elas pode ser citada sua própria bondade, porque lá na série mostrou que ele foi facilmente conduzido, principalmente pelo soluço ou quando foi capturado pelo Vigo, onde não mostrou nenhuma resistência e continuou 100% dócil, mostrando sinais de agressividade apenas quando estava realmente bem longe. Sua outra fraqueza listada são alguns gatilhos, como assim gatilhos, Lucas? Bom pessoal, para quem não sabe, sons e barulhos agudos podem causar enraivamento em alguns Bufalordes, porém como na série só foi apresentado um, foi dito que assobiar pode rapidamente deixar esse dragão irritado. Isso é o que eu acho bem interessante no Bufalord, ele pode ser bem amigável, mas a qualquer momento consegue ser totalmente perigoso. Essa capacidade dele de inflação é uma habilidade simplesmente única em todo como treinar seu dragão, significando que ele é um dragão que faz parte da classe Mistério. Vocês lembram que eu disse que ele era um dragão praticamente extinto, se tratando também da espécie? Então, isso prova que se um Bufalord for encontrado na sua ilha, pode ser capturado e preso para ser leiloado por preços altíssimos. E o que permite esse dragão ser raro é a qualidade da sua saliva, que pode curar uma doença. E isso para o Vigo foi algo muito bom, mesmo que no final ele tenha escapado, deu a entender que em qualquer outro momento, algum inimigo ia aparecer para tentar levar o Bufalord. Mas fiquem tranquilos, devido às suas habilidades, ele consegue manter bem longe esses Vikings, honrando muito bem o seu posto de Lorde. Na sua versão Asa de Titã, que aparece somente nos jogos, esse dragão é representado com uma coloração rosa, com alguns detalhes claros nas suas asas, juntamente com algumas listras em laranja. Sua barriga fica com uma cor pálida, e ele aparenta ter manchas roxas em todo o corpo. Seus chifres ficam em tons de marrom e crescem mais do que o normal. Não só os chifres, mas também o dragão como um todo aumenta duas vezes o seu tamanho. Lembrando que por ser mostrado apenas nos jogos, podem ser encontrados alguns Bufalords na cor azul, vermelho e laranja. Bom pessoal, e aqui se encerra o episódio 13 do Guia dos Dragões sobre o lendário Bufalord. Espero que tenham gostado desse vídeo, e se gostou e quer que eu faça mais vídeos dessa série, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Antes de sair, já coloca aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer ver aqui no Guia dos Dragões. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba canal do Fúria, e entrar também no meu servidor do Discord. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri